Ela não larga de eu E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga de eu E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Eu sei que não valo nada A boca da minha mulher Eu sei que não valo nada Quando eu chegar em casa Sei que ela vai brigar Depois da briga Trato ela com carinho Chamo ela de benzinho E ela me abraça Ela não larga de eu E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga de eu E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga de eu E eu não largo dela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela Depois da briga Trato ela com carinho Chamo ela de benzinho E ela me abraça É isso aí galera Mais uma nova pra você zdję E ela me abraçou E eu não largo dela